Pai Nosso, que estás no céu, Santificado, teu nome, teu reino ordenha, Tua vontade na terra e no céu, Nossas dívidas perdoa, como nós a quem nos deve. E livra-nos das tentações e dos males deste mundo, Pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. 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 Amém.